Música Oh Caciz querida, que do pensamento não sai És um pedaço da minha vida, ó princesinha do Paraguai Exposição em pecuária, guardo vivo na memória Sede de outubro e São Luís estão gravados na história As guia do chamamé que não esqueço jamais Vê o Paraguai, seus encantos da ressaca e do cais Oh Caciz querida, que do pensamento não sai És um pedaço da minha vida, ó princesinha do Paraguai Olá, muito bom dia a você que nos assiste Está no ar mais uma edição do seu Jornal Aqui Agora Hoje é quarta-feira, 19 de agosto de 2020 Hoje é dia nacional do ciclista Vamos então conferir as notícias de hoje População cacerense reclama dos bloquetes Que estão se soltando na rua Tiradentes Programação em louvor a São Luís A polícia militar foi alterada este ano em função do novo coronavírus Polícia militar prende suspeito de roubar drogaria na rua Padre Cassimiro Força tática da polícia militar prende suspeito por porte ilegal De arma de fogo e quase 11 mil reais em dinheiro Agências dos Correios entram em greve em todo o país a partir de hoje, terça-feira E Gefrun apreende na MT 199 53 em vólogos de pasta base de cocaína Estas são as principais notícias do Aqui Agora Que já está começando, não saia daí A gente sabe o que uma casa significa na vida de uma família E pensando em como ajudar a tornar a sua casa ainda mais confortável Renovamos e ampliamos a nossa Todimo Cassis Completamente reformada Maior e com muitas novidades Novos showrooms de pisos e porcelanatos Louças e metais Ah, tem também uma sessão completa de decoração Vale a pena conferir Todimo Cassis Venha conhecer Estamos conectados Não tão perto como gostaríamos de estar Mas conectados Conectados no trabalho, na família Por isso a Segue Fibras existe Para conectar você nesse tempo de mudanças Oferecer internet de qualidade e rápida Em parceria com a Prefeitura Conecta todas as unidades de saúde e educação do município E ainda oferece Wi-Fi grátis nas principais praças da cidade Conheça nossos planos Conecte-se e viva Segue Fibras O papel da Credit Cassis É te ajudar a manter as finanças em dias Garantindo serviços com tecnologia, qualidade e transparência E é pensando nisso Que estamos disponibilizando nossos telefones Para solicitação de consultas Fazemos seu empréstimo no formato digital Solicite 99954-9300 WhatsApp 99212-1882 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bem perto de você tem Conveniência e distribuidora do Ronaldinho Diz que entrega mais rápido da cidade 99612-0494 Uma variedade de bebidas Gelo e carvão Comodidade e bom preço Além da cerveja mais gelada da cidade E o preço é justo Então precisou Ligue 99612-0494 Conveniência e distribuidora do Ronaldinho Avenida Getúlio Vargas Em frente à Prefeitura Qualidade e confiança É com a Serralheria Santo Antônio Especializada em estruturas metálicas Serviços de portas Portões Janelas Grades Rufos Pingadeiras Calhas Esquadrias em geral E muito mais Equipe especializada E atendimento de qualidade E tudo com pagamento facilitado Solicite um orçamento 3223-3848 Ou 99955-3718 Serralheria Santo Antônio Atendendo Cáceres e região Avenida Talia Mares 366 Vila Mariana E estamos de volta com o Aqui Agora Desta quarta-feira Os bloquetes da Rua Tiradentes Estão se soltando E a população cacerense Está reclamando E muito Veja a reportagem Um fato muito nos chamou Atenção na manhã Dessa terça-feira Aqui na Rua Tiradentes Área central da cidade Com relação aqui A esses bloquetes Que estão se soltando Olha só gente O perigo Que isso aqui pode causar Para as pessoas Que passam aqui Principalmente de bicicleta Olha só A situação desse bloquete Aqui Pode derrubar Um motoqueiro Uma pessoa Que está andando De bicicleta E com certeza A pessoa pode Muito bem Se machucar Com muita gravidade Logo ali A frente Vai mostrar ali Na verdade É em torno Ao longo Aqui da Rua Tiradentes Você percebe A situação Desse bloquete Muitas pessoas Já caíram Tomaram algum tombo Já se machucaram Infelizmente Ninguém faz nada Existe Essa preocupação Por parte Das pessoas Da população Que trafegam Aqui diariamente Que vão para a área Central da cidade E acabam se deparando Com essa triste realidade Olha só gente Esses bloquetes Aqui todos soltos Oferecendo riscos As pessoas Que passam por aqui Isso aqui O bloquete acabou saindo Se uma moto Bater aqui A pessoa com certeza Vai cair Olha só Para onde foi parar O bloquete Aqui olha só Vem aqui na lateral Aqui da rua E logo ali a frente Olha só Só sai mais crítica Aqui em frente A escola estadual 11 de março Infelizmente Quando você olha aqui Você percebe Que os bloquetes Estão soltos Aqui olha Quebra-mola Também já Deterrando E oferecendo também Risco para as pessoas Que passam por aqui Então vamos chegar aqui Perto da próxima escola Estadual 11 de março Uma escola Mais antiga da cidade Onde muitos alunos Estudam aqui nessa escola Olha só gente A situação que se encontra Aqui Os bloquetes Aqui da rua Tiradentes Em frente à escola Seão Aqui com certeza Oferece bastante risco Para as pessoas Que passam aqui pelo local Com certeza Podem estar levando Algum tipo de tombo E com certeza Pode ter algum tipo De fratura Devido ao tamanho Dos buracos Em função dos bloquetes Estão soltos Eu vou conversar aqui Com o Luiz Mário Cardoso Paco Que passou aqui Local E nos chamou a atenção Também com relação A essa situação Não é Luiz Mário? É Eu no sábado Passei aqui à noite Eu não vi esse De moto Eu caí Daí ficou a moto E não é só essa rua Aqui não A rua dos operários Também Você não consegue andar Nela Principalmente nós Que temos moto É um perigo Isso aqui é um perigo A gente levou um tombo Fraturou um braço Quebrou uma cabeça Mas isso aqui cabe Acho que a Secretaria de Obras Vira aqui É impossível Que eles não saibam Que existe Esse problema Aqui nessa rua Tiradentes Na rua dos operários Agora Luiz Mário Não só você Como outras pessoas Já caíram aqui Nesse local E outras ruas Que é feitas De bloquete Eu vi esses dias Ali em frente O Ganha Tempo Estourou o pneu De uma Hilux Para você ver O impacto que deu Ela bateu no bloquete Estourou o pneu Da Hilux Bem, de acordo Com algumas pessoas A rua dos operários Também está vivendo A mesma realidade E está até pior Do que essa aqui Essa aqui Essa aqui A Secretaria de ouvir aqui Colocar em ordem Esses bloquetes Dá até para andar Mas a rua dos operários Está intransitável Tá certo Essa é a reclamação Por parte do Luiz Mário Cardoso Nosso querido amigo Pacu E de acordo Com informações passadas Que recebemos Essa rua aqui Ela foi feita Na época do ex-prefeito Hernando Martins Então quer dizer O IFAM não deixa A prefeitura mexer Na rua Em função desses bloquetes Que é patrimônio histórico Do município de Cáceres Mas pelo menos Arrumar A prefeitura deveria arrumar Olha só Como está sendo feita Aqui Está na verdade A situação aqui Dos bloquetes Todos soltos E oferecendo risco Para a população Cáceres Que passa aqui Diariamente Que vai para o centro Que volta do centro Para as suas residências Com imagens De Everton Alves São só 60 reais Retoque de luzes 150 reais Selagem A partir de 100 reais Retoque de inteligente 150 reais Escova A partir de 30 reais Mexas no papel A partir de 200 reais Promoção válida De segunda A quarta-feira Agende já O seu horário Nos seguintes telefones 3223 4592 Ou 99914 7396 Estamos seguindo Todas as normas E os cuidados Com os nossos clientes Temos álcool em gel E toda a higienização Do ambiente Salão Mais Você Está localizado Na rua Seputuba Número 140 No bairro Cavalhada 1 Na lateral Do antigo hospital Santa Lúcia Salão Mais Você Sua beleza Por completo E a Natural Gás e Água É distribuidora Da água Lebrinha E do gás De cozinha Lique Gás Ligue e faça O seu pedido Através do telefone 3223 0000 Vamos conferir Tchau 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 Aqui na Natural Gás e Água Você encontra o botijão cinza O da Lique Gás Que rende muito mais Além disso Nós entregamos em toda a cidade No conforto do seu lar É só ligar 3223 0000 Ou mandar um WhatsApp 99618 0000 E não é só isso Se você quiser economizar ainda mais Pode vir aqui na portaria Buscar o seu gás Pois buscando aqui Ele fica ainda mais barato Estamos na rua Doutor Sabino Vieira 518 No centro de Cáceres Legal, né? Pra ficar ainda melhor A Natural Conta com a melhor água mineral Do estado de Mato Grosso Águas Lebrinha Então aproveita Melhor atendimento Com os melhores produtos Você só encontra na A Natural Gostou? Então anota aí A Natural Gás e Água 3223 0000 Ou nosso WhatsApp 99618 0000 O governador Mauro Mendes E o ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles Fizeram nesta terça-feira 18 de agosto Um sobrevoo na região Atingida por incêndios No Pantanal Em Poconé A visita do ministro Em Mato Grosso Tem o intuito De verificar as ações Da Operação Pantanal 2 As duas autoridades Também vão vistoriar Em loco As ações Na zona rural De Poconé A Operação Pantanal 2 É uma força tarefa Entre os governos Estaduais de Mato Grosso E de Mato Grosso do Sul Além da iniciativa Prima privada De produtores Para o combate Aos incêndios Na região Programação em louvor A São Luís Este ano Foi alterada Em função Da Covid-19 Vamos conferir Muito bem A tradicional festa De São Luís Que acontece no mês de agosto Todos os anos Aqui na cidade de Cáceres Foi alterada a programação Em função do novo Coronavírus Informação Desculpada da Silva Aqui da paróquia São Luís de Cáceres Sim Teve que ter Se alterada Em vista De toda essa situação Que nós estamos Vivendo Enfrentando Essa pandemia Mas nós não vamos Deixar de realizar A festa do padroeiro Dentro Claro Das limitações E não podemos Também expor O povo Com As concentrações De pessoas Mas nós vamos fazer Já estamos Realizando a novena Começou dia 16 Domingo Agora passado E vai até dia 24 E esse ano também Não vamos ter A corrida de São Luís Mas nós vamos ter No dia 25 No dia 25 Nós vamos Estar também fazendo O almoço O apostolado da oração Vai estar servindo O almoço Às 11 horas Servindo A partir das 11 horas Vai ser servido No centro Paroquial Ali na 7 de setembro Ao lado da Capela Perpétuo Socorro As pessoas que quiserem Podem ir lá buscar O almoço Que vai estar servindo E às 7 horas da manhã Nós vamos ter uma missa No dia 25 Para as pessoas Assim acima de 50 anos Para que as pessoas Possam participar Mais tranquilo E à noite Nós vamos ter Às 17 horas No dia 25 Uma carreata Saindo ali em frente A polícia E vai ter um percurso Eles traçaram um percurso E vão para a praça de evento Lá na Sigma Tour Onde chegando lá Às 19 horas Vai ter a celebração Da Eucaristia Para todos aqueles Que estão acompanhando Quem tiver carro ou moto E for de carro ou moto Nessa carreata Pode ficar nos seus veículos Mesmo E participar da celebração Que vai ser celebrada E também Aquelas pessoas Que não tiveram Eles vão providenciar Cadeiras Para que as pessoas Possam estar também Tranquilo Participando Da missa De solenidade Do nosso padroeiro São Luís Que vai ser No dia 25 À noite Na Sigma Tour Padre, lembrando que a festa social Esse ano Ela não será realizada Não vai ser Então O Costelão Que já A gente Tinha feito E vamos fazer de novo Isso tudo Nós Estamos prevendo Realizar isso aí Em novembro Em novembro Nós vamos realizar Tanto O show de prêmios Que a paróquia Todo ano faz O Costelão Por causa da pandemia A gente espera Que até lá A situação Esteja bastante Controlada Dessa pandemia Para que nós Possamos realizar Fazer o Costelão Oferecer Com o almoço E também Fazer o show de prêmio Que a paróquia faz A cada ano Para que Assim Para Nós sabemos Que essa festa O objetivo também Dessa festa social É angariar fundo Para A manutenção Da nossa paróquia Durante todo o ano Juntamente com as ofertas Aquilo que o povo ajuda Para ajudar Na manutenção Da nossa Paróquia São Luís E a Crede Cáceres Informa a todos Os seus clientes Que está trabalhando No sistema Home Office Para atendê-los E a Crede Cáceres Libera o seu empréstimo No formato digital Sem precisar Você sair De casa Vamos conferir A Crede Cáceres Priorizando a saúde Dos nossos clientes Nesse momento De distanciamento social Disponibiliza Nossos canais digitais Para você solicitar A sua consulta De crédito Consignado É momento De reforçarmos Os cuidados E conscientização E vai dar Tudo certo O papel Da Crede Cáceres É te ajudar A manter As finanças Em dias Garantindo serviços Com tecnologia Qualidade E transparência E é pensando nisso Que estamos disponibilizando Nossos telefones Para solicitação De consultas E fechamento De contratos No formato digital É isso mesmo Você não precisa Sair do conforto Do seu lar Para fazer O seu empréstimo Consignado Para aposentados E pensionistas Do INSS Servidor público Estadual Federal Militares Ativos Inativos E pensionistas Solicite a sua consulta Pelo telefone 99954 9300 Pelo WhatsApp 99212 1882 Crede Cáceres Dinheiro fácil fácil Precisou de crédito Consignado Crede Cáceres Precisou de agilidade Crede Cáceres 3223 4173 Avenida Thalia Mares Número 463 Crede Cáceres E a clínica Odonto Pop Comunica a todos Seus pacientes E amigos Que está atendendo Normalmente Respeitando Todas as normas De segurança Vai lá conferir O seu sorriso É o seu cartão postal Você já deve ter ouvido Essa frase Então venha para Odonto Pop E passe pelos profissionais Altamente qualificados Na Odonto Pop E você pode ter a certeza Do que você procura Você vai encontrar lá Realizamos Realizamos Restauração Tratamento de canal Implante dentário Limpeza Clareamento Raio X Prótese fixa Imóvel Prótese total E aparelho fixo E removível Temos sala de espera Totalmente climatizada Para dar o melhor Conforto a você Odonto Pop A clínica Especializada do povo Foi premiada Em vários destaques Do ano Como uma das melhores Empresas de cárceres E região Cuidar da sua saúde bucal É essencial Então venha e faça O seu orçamento Na Odonto Pop A clínica Especializada do povo Eu tenho aqui Uma nota de falecimento A família de Valtrudes De Araújo Mais conhecido como Curu Da chacra do Curu Comunica com pesar O seu falecimento Ocorrido ontem E convida amigos E familiares Para o sepultamento Que será realizado Hoje Às 16 horas No cemitério Parque dos Ipês Noticiamos O falecimento Do senhor Valtrudes De Araújo Mais conhecido Por Curu A família Enlutada Antecipa Os agradecimentos E você vai ver No próximo bloco Do Aqui Agora Desta quarta-feira A Polícia Militar Prende suspeito De roubar drogaria Na cidade Força Tática Da Polícia Militar Prende suspeito Por porte ilegal De arma de fogo E uma boa quantia Em dinheiro Em instantes Não saia daí Promoção da semana Na Lopes Materiais Para construção Tinta interior Cola fix Balde Várias cores 16 litros 69,90 Massa Acrílico Caixa Com 20 quilos 55 reais Massa PVA Caixa Com 20 quilos 27,50 Selador Acrílico Caixa Com 16 litros 55 reais Argamassa AC1 Cola fix 20 quilos 10,49 Telha 366 Por 1,10 79,90 Na Lopes Você encontra Uma variedade De madeira Como caibro Vigas Ripão E tábuas Material Para acabamento Em até 7 vezes Sem juros Em todos os cartões Construcard Em até 48 vezes CDC Banco do Brasil Pronaf Banco do Brasil Em até 48 vezes Venha para Lopes Você também Venha Quer combustível De qualidade Com muita praticidade Venha para o posto Sarita Contamos com uma Completa Distribuidora de bebidas Conveniência E restaurante E servindo no almoço Marmitex Pratos executivos De segunda A quinta-feira Na sexta-feira Temos buffet Com peixes E no sábado Uma deliciosa feijoada Todas as noites Temos lanches Porções E pratos executivos Tudo isso No centro da cidade Bem pertinho de você Atendemos também Pelo delivery Através do telefone 99914 5073 Ou 3223 1662 Felicidade Felicidade É nascer Com a vocação De divertir É ter a alegria De realizar sonhos É estar próximo De quem você ama Felicidade É ser lembrada Ser querida Ser compartilhada Não por algumas pessoas Mas por todas as famílias É informar E emocionar É multiplicar Seus melhores sentimentos É mudar Renovar E compartilhar E se sentir Cada vez mais forte Você conhece a Gold Automóveis Nossa loja está cada vez mais completa Contamos com um amplo showroom Atendimento especializado para você cliente amigo Venha conhecer nossa loja Contamos com uma linha de semi-novos Com os melhores designer E conforto Sem falar que temos os melhores preços E condições especiais Gold Automóveis Rua General Osório 1496 Centro Fone 996655927 O papel da Credicastres É te ajudar a manter as finanças em dias Garantindo serviços com tecnologia Qualidade e transparência E é pensando nisso Que estamos disponibilizando Nossos telefones Para solicitação de consultas Fazemos seu empréstimo No formato digital Solicite 99954 9300 WhatsApp 99212 1882 No supermercado Miura Você encontra sessões de mercearia Padaria Açougue Higiene Perfumaria Presentes Lingerie Artigos de cama Mesa e banho Bijuterias Brinquedos E artigos de jardinagem Diariamente temos pizza E o delicioso pão francês Toda quinta-feira Frutas e verduras Da melhor qualidade E com o melhor preço da cidade Nos finais de semana Sensacionais promoções Venha conferir nossos preços Supermercado Miura Tradição Qualidade E preços baixos Uma guarnição da polícia militar Prende suspeito de roubar drogaria Na rua Padre Cacemiro Veja a reportagem Um homem foi preso pela equipe da polícia militar aqui de Cáceres Após cometer um roubo em uma drogaria na rua Padre Cacemiro Aqui em nossa cidade Com eles policiais encontraram duas armas de fogo E também uma certa quantia em dinheiro Informações com o major Itamar Jesus Subcomandante do sexto BPM A polícia militar recebeu via Ciospe A informação de que houveram um roubo Na drogaria da rede Minas Ali na Padre Cacemiro E esquina com a feira Bem conhecida por toda a sociedade caserense Então a guarnição comandada pelo sargento Alessandre Rapidamente desocou até o local Para verificar as situações Pegaram algumas imagens E algumas informações pertinentes De posse dessas informações A guarnição desocou rapidamente E até a rua dos Tuiuius encontrou um indivíduo O indivíduo que devido as características Que foram repassados para a guarnição Aparentemente poderia ser o suspeito Ao verificar a viatura Ele empreendeu fuga A viatura fez o acompanhamento E acabou abordando algumas quadras Depois daquela localidade Diante dessa situação O indivíduo rapidamente foi abordado E indagado Ele realmente confessou que tinha realizado o roubo E que havia jogado os dois simulacros de arma de fogo Em um terreno baldio A guarnição foi até o local E encontrou a bicicleta Que foi utilizada no roubo Como meio de locomoção E também os dois simulacros de arma de fogo Diante de todas essas situações Como havia sido repassado pelas vítimas Que haviam dois suspeitos Então a guarnição indagou A respeito de outro suspeito Ele disse que Estava na ele E mais o outro seu comparsa Estava hospedado na casa de uma senhora Na rua das águas marinhas Diante dessa situação A guarnição desocou até o local Porém Chegando ao local Não havia nem a senhora E nem o seu comparsa Diante de todas essas circunstâncias Sabendo o nome do suspeito Do outro suspeito A guarnição continuou fazendo diligência Mas nada foi encontrado Então a guarnição desocou até o SISC Juntamente com esse indivíduo Que foi apreendido Mais dois simulacros de arma de fogo E também Como também a bicicleta Que foi utilizada no roubo Fazendo uma abordagem minuciosa Nesse cidadão Foram encontrados A quantia Foram encontrada na verdade A quantia de 780 reais Que havia sido roubada Da vítima Diante de todas essas circunstâncias A vítima foi chamada também ao SISC Quando ela chegou Ela começou a Descrever as características Dos indivíduos E rapidamente Já reconheceu Que realmente Aquele que havia sido Apreendido pela polícia militar Era um dos suspeitos do roubo Como também Disse que Eles agiram de forma Muito agressiva Dizendo às vítimas Que se elas dissessem Alguma coisa Ou chamassem A polícia militar Eles iriam matá-la Mais um trabalho Da polícia militar Um excelente serviço Prestado aí A sociedade Rapidamente Devido ao tirocínio Da guarnição E também a rapidez Com que chegou ao local A colaboração das vítimas Redundou aí mais A prisão De um indivíduo E possivelmente Creio que a autoridade policial E seus agentes Vai apreender Um outro indivíduo Do roubo E a casa de carnes Pantanal Tem as melhores carnes E com os melhores preços Da cidade Vá lá conferir A casa de carnes Pantanal Está com uma super promoção Cartela de ovos R$ 11,99 Ração para cachorro O quilo R$ 4,99 Carne moída Só R$ 8,99 O quilo E tem muito mais Carne de porco caipira Queijo toda quarta E sábado Em promoção Paçoca de pilão Frango semi caipira Pintado de tanque Peixe pacu de tanque Carne de primeira e segunda Com preços especiais E várias outras promoções Todos os dias Frango inteiro Coxa e sobrecoxa Asa da coxinha Tudo em promoção E tem muito mais Estamos tomando Todas as medidas preventivas Com os nossos clientes Durante a pandemia Do novo coronavírus Venha conferir Nossas promoções Casa de carnes Pantanal Fica na rua Joaquim Murtinho No bairro Cavalhada 3 Telefone 3222-1886 O senhor Paulo e todos Os funcionários Aguardam a sua visita E você Quer saborear Uma deliciosa pizza Sem sair de casa A Telepizza Tem vários sabores Fazemos também Lanches E entregamos Em domicílio Quer saborear Uma deliciosa pizza Sem sair de casa A Telepizza Tem vários sabores E também Deliciosos lanches E entregamos Em domicílio Vai lá conferir Pizza Todo mundo sabe fazer Mas a gostosa mesmo Só da Telepizza Ligue em peça sua Temos vários sabores De pizzas Informamos que agora Servimos churrasco Com self-service À vontade Brinquedos Para as crianças Tudo isso Com o melhor preço Da cidade Fazemos entrega De pizzas E espetos Ligue 9-9699-4040 Ou 9-9967-7061 Telepizza E estamos de volta Como aqui agora Desta quarta-feira A Força Tática Da Polícia Militar Prende Suspeito Por porte ilegal De arma de fogo E quase 11 mil reais Em dinheiro Acompanhe a reportagem Muito bem Policiais da Força Tática Prendendo um homem Por porte ilegal De arma de fogo No Baixo Ordinão Com eles policiais Encontraram uma arma De fogo E também quase 11 mil reais Em dinheiro Eu converso com o Coronel Ribeiro Que é o comandante Da Força Tática Fez o acompanhamento E obteve Ali o interrogatório Obtido o exito E as pessoas Existem Que podem ser preenchidas Superar essa crise No site Cáceres No caminho Tudo isso E a distância Telefone Telefone Aceita Telefone 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 Informamos que agora servimos churrasco com self-service à vontade. Brinquedos para as crianças. Tudo isso com o melhor preço da cidade. Fazemos a entrega de pizzas e espetos. Ligue 9-9699-4040 ou 9-9967-7061. Telepizza. Liquidação de estoques bike e cia. Painel completo moto a partir de R$ 82,60. Escapamento modelo original moto a partir de R$ 97,50. Carburador completo moto a partir de R$ 87,99. Fiação elétrica moto completo a partir de R$ 76,99. Fit cilindro motor completo a partir de R$ 126,75. Óleo motor 20W50 a partir de R$ 9,99. Biela moto a partir de R$ 57,99. Estator eletrônico moto a partir de R$ 101,25. Bike e cia. Avenida 7 de setembro, 1738. Bairro São José. Fone 3223-6467 ou 9-9690-6467. A gente sabe o que uma casa significa na vida de uma família. E pensando em como ajudar a tornar a sua casa ainda mais confortável, renovamos e ampliamos a nossa. Todimo Cáceres, completamente reformada, maior e com muitas novidades. Novos showrooms de pisos e porcelanatos, louças e metais. Ah, tem também uma sessão completa de decoração. Vale a pena conferir. Todimo Cáceres, venha conhecer. As agências do Correio entraram em greve a partir de ontem, terça-feira, em todo o país. Veja na reportagem do Aqui Agora. Muito bem, companheiro Mauro Augusto, amigos do programa, aqui e agora. A partir desta terça-feira, os Correios entraram em greve em todo o país, por melhoria da campanha salarial. Eu converso com o Wilson Marques, que representa a categoria aqui no município de Cáceres. Wilson, a partir de hoje, as portas fechadas aqui do Correio, não atendem ninguém. Como é que está a situação? Nós ainda estamos com uma paralisação, né? 100% de carteira pararam. A gente está convocando o nosso colega atendente para pararem também. É o Brasil inteiro essa greve. Os 36 sindicatos do Brasil e as duas federações, tanto a Fintech como a Fintech, puxando para uma greve nacional contra a retirada dos direitos dos trabalhadores. O motivo seria também a campanha salarial de vocês, que não vem sendo cumprida pelo governo federal? Sim. Ano passado, o distrito coletivo feito para a TST, pelo ministro Ivos Grande, garantiu para nós dois anos de acordo coletivo e a infração. Só que o governo federal, junto com o presidente do Correio, que é o general Floriano, entraram com uma ação na justiça para derrubar, eliminar e conseguir derrubar, eliminar. Ou seja, nosso acordo de dois anos que nós tínhamos, acabou, não temos. Então, a gente está sem o nosso acordo coletivo, nós estamos sem 70 itens dos nossos direitos que a gente tem, entre eles, plano de saúde, alimentação, alguns auxílios que a gente tem, está tudo cortado. Deixa bem claro para a sociedade que a gente não está querendo essa greve, não queria greve. Esse ano não tem nenhuma proposta para greve, pois a gente tinha um acordo coletivo para dois anos, que valia para 2000 e 2001. Infelizmente, em transito do atual governo, com a presidência do Correios, levaram os funcionários do Correio a essa greve. Se a gente tivesse mantido o acordo por dois anos, esse ano não teria greve nenhuma, e não é atenção nenhuma do sindicato, nem dos trabalhadores, em plena época de pandemia, a gente aderir a uma greve. Não era a intenção nossa. Nós fomos forçados a ir para a greve. Agora, respeitando aí a lei que estabelece o funcionamento de 30%, como que está essa situação? O Correio hoje, se você colocar na prática, tem mais de 30% do condicionamento funcionando. É uma empresa a nível nacional, onde tem muitos cargos de chefias, que está trabalhando, e isso suprir mais de 40% da época de trabalhadores. Outra coisa que a gente está reivindicando também é concurso público já. Como você está sabendo, o último concurso do Correio foi em 2010. Nessa época, com pedido de demissão voluntária, demissão incentivada, aposentadoria, saíram mais de 30 mil funcionários do Correio. Hoje, só Mato Grosso, se tem uma ideia, só Mato Grosso está com uma déficit de 700 funcionários. Déficit. Então, deixa eu ver que a população, se só encomenda chegar atrasado ou não está chegando, não é culpa do carteiro, não é culpa de ninguém, é falta de funcionário. E com a Covid, por exemplo, tem muitos funcionários afastados. Nós temos, em casa, nós temos um aqui, tem dois que retornou, coabitou, retornou agora, mas um deu positivo aqui em casa também. Então, esse afastamento também, com a Covid, deficitou mais o atendimento e o trabalho dos carteiros para entrega. Tá certo, obrigado aí ao Wilson, o Wilson Marcos, que representa a categoria dos Correios aqui na cidade de Cáceres. E as pessoas estão aqui, os funcionários estão aqui na frente, do lado de fora, fazendo um movimento bem pacífico, respeitando também a aglomeração, claro. E um cartaz também que nos chama a atenção, que eles colocaram agora um pouco aqui, greve contra a privatização e também a manutenção dos nossos direitos. Então, quer dizer, as pessoas também são contra a privatização do órgão no país. Aqui a gente percebe que a agência do Correio está aberta e não se sabe se vai abrir hoje ou não, mas como manda a lei, a greve é legal, mas só que estão respeitando, claro, os 30% para atender aqui a população que precisa dos trabalhos aqui do nosso Correio. Com imagem de Everton Alves, Rony Garcia, para o programa Aqui, Agora. A operação Horus Vigia do Gefron realizou a apreensão de 53 envólogos de substância aparentando ser cocaína. A ocorrência se deu na MT-199. O condutor da moto foi preso e o condutor do carro conseguiu fugir. Veja a reportagem. Neste dia 17 de agosto de 2020, durante a operação Horus Vigia, uma equipe do Gefron realizou a apreensão de 53 envólogos de substância aparentando ser cocaína. A ocorrência se deu quando, em patrulhamento pela MT-199, a equipe policial avistou a motocicleta Honda, realizou a abordagem onde foi visualizado mais à frente um veículo Fiat Strada de cor branca que estava parado às margens da MT. Os policiais se aproximaram para realizar a abordagem, momento em que o condutor, ao perceber a aproximação da equipe, empreendeu fuga pelo pasto, efetuando disparos de arma de fogo contra a equipe policial, que respondeu à injusta agressão. O suspeito logrou êxito em fugir, não sendo encontrado pela equipe. Foi encontrado na carroceria do veículo Fiat Strada os retrovisores da motocicleta que o primeiro suspeito conduzia, além de dois sacos contendo 53 invólucos de substância aparentando ser cocaína. Diante dos fatos, o condutor da motocicleta foi detido e encaminhado juntamente com o material ilícito até a DEFRON, Delegacia Especial de Fronteira, para as providências que o caso requer. Bom, e agora nós vamos dar uma passada aqui nos números confirmados da Covid-19 aqui em Cáceres. Casos confirmados são 1.260 casos confirmados aqui na nossa cidade. Casos descartados, 1.846. A boa notícia, casos recuperados, 726 pessoas foram recuperadas, estão curadas da Covid-19. E óbitos chegou a 54 pessoas aqui em Cáceres que morreram, infelizmente. Deixa eu mandar alô para o senhor Arlindo, lá no bairro Jardim Imperial, todos os dias nos acompanhando. Obrigado, seu Arlindo, pelo carinho de sempre, tá bom? Obrigado de verdade pelo seu carinho aqui ao Aqui Agora. Bom, e o Aqui Agora desta quarta-feira vai ficando por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado pela sua companhia. E continue com a Programação Nacional do SBT. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Oh, Cacias querida, que do pensamento não sai. És um pedaço da minha vida, oh princesinha do Paraguai. Exposição e pecuária, guardo o pico na memória. Sete de outubro e São Luís estão gravados na história. As guias do chamamé que não esqueço jamais. Vê o Paraguai, seus encantos da ressaca e do cais. Oh, Cacias querida, que do pensamento não sai. És um pedaço da minha vida, oh princesinha do Paraguai. Amém.